Os! Muito bom dia a todos! Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou da Federação Bushido e sou Shiham. Estou aqui para demonstrar como o poder da mídia é imensa. Nós da Bushido temos um grande poder na mídia. Eu sou técnico de web design, trabalho há muitos anos com imagem e é fundamental hoje em termos de quarentena vocês fazerem o vosso canal, tentar trabalhar em casa agora de qualidade, com conteúdo bem feito, porque a pessoa que está em casa não vai querer assistir qualquer coisa. Ele vai querer assistir qualidade. Nós como professores temos que honrar em qualquer profissão, não é fazer de qualquer jeito. Vocês estão me ouvindo então? É um som de excelente qualidade. Já começa por aí. Se seu vídeo não tiver um som desse, já perdeu praticamente 70% do vídeo e é fundamental. Os nossos alunos, os nossos futuros seguidores, se a gente mostrarmos inferiores ao que eles esperam, ele vai cortar você. E é como eu digo aos senhores, aquelas pessoas, uma coisa é você fazer uma brincadeira, outra coisa é você direcionar a seriedade. Mas aquelas pessoas que riem para você, você, constante, é o melhor ditado que se diz em Portugal, são aquelas pessoas que vão te morder, pode ter certeza disso. Então, deem valor a vocês vocês mesmo. A Bushido Connector, a empresa minha e da Ceisei Mafalda, está aqui para executar esse tipo de trabalho. Nós temos câmeras, temos drone, temos uma primeira câmera que chegou aqui em Pernambuco, que até agora ninguém tem, chamou Palme Fimi, tem uma qualidade excepcional, tanto de imagem como de áudio, excepcional. Então, eu estou esperando você tomar coragem e fazer seu vídeo, fazer seu auto-vídeo, contar a sua história. E não é caro. Não é caro. Imagina quanto vale a sua imagem. A minha não tem preço. Por isso que eu cuido bem da minha imagem. Não tem preço. Eu não faço qualquer coisa. Uma vez eu estava conversando com a Ceisei Mafalda e disse ela, olha, meus vídeos, eu não posso postar mais só um vídeo. Eu tenho que postar com efeito, com nomes, porque eu tenho um nome a zelar. Além de mais que eu sou um profissional da área. E é isso que eu me preocupo com os senhores. A vossa qualidade. A vossa imagem. Os senhores estão me vendo de kimono, então? Porque eu não estou direcionando a um público geral. Eu estou direcionando a você, professor. Ou talvez mesmo você, aluno, que queira fazer um vídeo bonito para dar para sua namorada, para dar de presente a sua mãe, dar de presente a seu pai, a sua avó. Por isso que eu estou de kimono. Isso aqui, para mim, me ensinaram que é a nossa segunda pele. Sem isso não funciona. Vamos começar a nos dar valor. Vamos voltar agora nessa quarentena. A coisa certa. Vamos ser realmente samurais. Não vamos dizer o politicamente correto, que é para o outro bater nas suas costas. Não, não. Vamos ser sinceros. Eu sei que magoa. Mas é melhor magoar e dizer a verdade do que só mais um que bate nas costas. Gente, a Bushido Conecto está aqui para fazer esse vídeo para vocês. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou da Bushido Conecto e espero o vosso contato. Vai estar passando aqui ou aqui embaixo. Estamos de coração aberto para fazer os vossos serviços. E não temos medo, não. Saímos daqui porque nosso material é esterilizado antes. Quando chega em casa, é esterilizado. E não tem problema. Somos profissionais da área há mais de 30 anos. Trabalhamos com isso. Eu espero você fazer o seu vídeo de boa qualidade. Que o seu público, seu aluno, seus discípulos esperam isso de você. Não fazendo qualquer coisa, e sim fazendo uma qualidade. Agora, se você quer fazer uma brincadeira, chame a gente também. A gente faz um roteiro engraçado e você faz uma brincadeira. Eu estou aqui no meu quintal. Você pode fazer na sua cozinha, no seu quarto, na sua garagem, na frente da sua casa. Não interessa o canto. Você pode fazer em qualquer lado. Agora, lembre-se da qualidade. Isso é fundamental. Os. 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 Obrigado.